Esse anjo está fazendo fogo Estendendo a mão sobre o fogo Esse anjo que venceu Foi pra nos abençoar Quando a sua bênção entrega Esse anjo está fazendo fogo Estendendo a mão sobre o fogo Esse anjo que venceu Foi pra nos abençoar Quando a sua bênção entrega Foi pra nos abençoar Quando a sua bênção entrega Foi pra nos abençoar Quando a sua bênção entrega Foi pra nos abençoar Estendendo a mão sobre o fogo Esse anjo que venceu Foi pra nos abençoar Foi pra nos abençoar Quando a sua bênção entrega Esse anjo está fazendo fogo Estendendo a mão sobre o fogo Esse anjo que venceu Foi pra nos abençoar Quando a sua bênção entrega Foi pra nos abençoar Foi pra nos abençoar Foi pra nos abençoar Estendendo a mão sobre o fogo Estendendo a mão sobre o fogo Estendendo a mão sobre o fogo Esse anjo que venceu Foi pra nos abençoar Quando a sua bênção entregar Esse anjo está trazendo fogo Estendendo a mão sobre o fogo Esse anjo que desceu Foi pra nos abençoar Quando a sua bênção entregar Esse anjo está trazendo fogo Estendendo a mão sobre o fogo Esse anjo que desceu Foi pra nos abençoar Quando a sua bênção entregar Quando a sua bênção entregar